Tu juntaste poesias recentes, como por exemplo um poema de 1967, quando terias 18 anos, e poemas de 1971. Isto quer ser que há uma ligação ou que há temas que tu vais buscar atrás? Ou é uma memória? Além de ser uma memória, é também uma ligação. Porque esse poema de 1967 foi publicado num jornal policopiado e para mim tem grande significado. Porque vem de uma luta encetada nos anos 1967, 1968, 1979 e 1970 contra a guerra e a favor de uma sociedade possuída. A outra poesia é uma poesia mais moderna, mas também tem a ver com esta característica fundamental, que é a ligação com um mar que cobre uma parte significativa da terra, mas que neste momento não é um mar de amor e por isso o título do livro, Amor de Mar. Mas grande parte ou o substancial dos poemas fala na terra, isto é, nas flores, nos frutos, o que significa que há aqui como que duas entidades, duas valências. é isso? Isto tem tudo a ver com a imagem, não é? Com a imagem. E com a imagem de me servir de coisas da natureza, dando um enfoque especial àquilo que eu tenho pensado. Eu tenho defendido que é a reconciliação dos homens com a natureza. E creio que nesta poesia a natureza invadia e surge um crepúsculo, uma capacidade humana de perceber melhor estas entidades. Portanto, esta reconciliação entre o género humano, os seres vivos, os seres bióticos e os seres abióticos é muito importante. Embora, sendo que nos seres abióticos pouco se fala, mas nos bióticos, nos seres vivos, nas plantas, nas flores, no mar, que há um ser vivo, nos peixes, tudo isso, são seres que normalmente se põem em não comunhão com o género humano. E há aqui uma comunhão, há uma comunhão de interesses e uma comunhão de objetivos. Esta reconciliação, que aliás, depois veio muito bem retratada na encíclica de Alvaro, Laura Tauci, é uma reconciliação importante da natureza humana com os outros seres vivos. Neste livro não há grandes referências à cidade, ao urbanismo, aos automóveis. É exatamente para haver uma demarcação com a natureza que tu pretendes que os homens se reconciliem com ela? É, em certa medida. Mas, se repararmos em alguns poemas, falam em avenidas, em becos, em ilhas. É curioso que eu li assim, do ponto de vista metafórico, isto é, a avenida, uma linha para o futuro, não, uma avenida com linhas que são os prédios. Sim, isso também é verdade. Sim, isso também é verdade. Mas, a sintonia, o ponto fundamental nessa questão da cidade, eu o coloco nos becos. Isto é, é preciso haver becos na cidade que sejam dinimizadores deste amor de mar.